Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos. Eu vim trazer pra você, meu bom, 10 dicas de como jogar Mira, né, ou Murphor para iniciantes, tá? Você começou agora, né, no Mira aí e não sabe o que fazer, mano, porque é muita coisa, o game realmente é muito difícil, né? Então, continua comigo no vídeo até o final, que eu vou te dar 10 dicas, tá? Que vai acelerar muito o seu início e você vai chegar no nível que eu estou aqui bem rápido. Então, meu bom, a primeira dica que eu vou dar pra você é algo extremamente importante. Logo no início, né, quando você for aí escolher o seu personagem, a sua classe pra jogar, jogue a que te dá mais vontade, tá? Jogue a que você mais, com a que você mais gostar, porque se você não tiver vontade, né, prazer de jogar com o seu personagem aí, né, E não tiver o interesse de gostar dele, você pode acabar desistindo, tá? Lá na frente, quando você já estiver bem forte, já assim, por às vezes achar que o jogo tá chato, enfim, mas não é. Muitas vezes é o personagem que a pessoa escolheu errado, né, no início. E por influência de outras pessoas, enfim, falar, ah, tal personagem é bom, tal personagem é bom. Meu bom, o personagem bom é aquele que você mais gostou, tá? É esse que é o personagem bom. Você pode aí jogar com todos e ser o melhor com todos, tá? Mas o que você mais gostar será o personagem ideal pra você, tá? Seguindo essa linha aí, meu bom, logo aí, a dica número dois que eu dou pra você é o seguinte. Logo no início, você vai fazer uns tutoriais, tá? Seguindo esse pequeno tutorial aí, que você vai ter, vai seguir, né, matar umas hordas e tal, você vai chegar nesse lugar aqui, tá? Que é onde vai ter sua primeira horda, que você vai acabar enfrentando aí, certo? Quando você chegar aqui, você vai clicar aqui no automático, tá vendo, ó, com a setinha aqui automático. E você vai ficar farmando aqui, esses, essa, essa horda do início aqui, até no outro dia. Você vai falar, mas como assim, doga? Até no outro dia, sim, você precisa de, é, um buster de up, tá? De level, pra fazer com que sua aventura fique um pouco mais fácil, tá? Então, assim que você completar o tutorial inicial, você vai chegar nessa primeira horda aqui, ou aqui, ou depois de uma ponte, que é aquela ponte ali, tá? Ou antes da ponte, geralmente, a gente acaba o tutorial e já chega aqui, ó, tá? Antes dessa ponte aqui, certo? Então, aqui, ó, você vai ganhar também, tá vendo aqui o mouse aqui em cima? Esse negócio aqui de vigor, tá? Já vai aparecer pra você de cara. E você recarrega com o máximo de bolinhas de vigor que você tiver, tá? Vai dar mais ou menos umas 6 horas. 6, 7 horas. Beleza? Então, você deixa aqui no automático, tá? E já deixa upando automático. Até no outro dia, certo? Tem que dar mais ou menos aí 12 horas, tá? Esquece, mano. Vai assistir um anime, vai assistir uma série, tá? Deixa o personagem aqui upando até no outro dia, tá bom? Chegando aqui no outro dia, você vai ver que ele vai estar próximo aí a level 20. Ou acima do level 20, né? Estando próximo ao level 20, você vai ver também que o seu inventário vai estar cheio de coisa, tá? Nunca jogue nada fora, tá bom? Você vai ganhar uma quantidade de calça, uma quantidade de armas. Escolhe a arma que você queira, né? Você vai ganhar algumas partes do set verde. Já coloca ele, tá? Mas não joga nada fora, que vai ser muito útil no futuro, certo? Beleza? Então, você voltou aqui, né? A terceira dica muito importante, meu bom. Após esse up que você vai fazer, que vai chegar próximo aí ao level 22, tá? Level 20. Você vai agora focar, tá? Nas missões. Você vem aqui, ó. No mais aqui. Vai nessa missãozinha, missão. Tá? Você vai ver aqui que você vai ter as missões iniciais, tá? Do Vale Ginko. E vai aparecer pra você. Você vai focar apenas nas missões que vão te dar partes de armadura, tá? As que você não tiver. Se você já tiver as partes de armadura, tudo bem. Você pode ir fazendo outras missões aí, tá? Mas foque aí em fechar o seu set verde, tá? Tá bom? Em completar aí todas as partes de armadura verde, fazendo essas missões aqui do início. Que são as missões normais. Beleza? Vai ter também, vai te pedir também pra fazer as missões de pedir aqui, tá? Que vai acabar te dando arma, vai acabar te dando alguns sets também. E faça ela, tá? Pra completar o seu set normal, tá? É essa aí a terceira dica. Beleza? Fazendo essas missões, você vai acabar chegando no castelo de Binchon. Você vai ver aqui, ó. Eu vou clicar aqui em cima, tá vendo? Penhasco do litoral. Aqui, ó. Aqui, ó. Mapa do mundo e castelo de Binchon. Seguindo essas missões, você vai chegar no castelo de Binchon, tá? Aqui é o castelo de Binchon. Você seguindo aquelas missões lá que eu te falei, pra fechar o seu set, você vai acabar chegando no castelo de Binchon, tá? Quarta dica muito importante. Assim que você for fechar o seu set, né? Você vai fechando o seu set e tal. E você vai ficar cheio, né? Você vai chegar aqui cheio. Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Na praça principal. Vem aqui nesse Korama Yow aqui. E guarda tudo. Tá? O que foi sobressalente do seu set. Guarda tudo aqui. Beleza? Guarda tudo aqui. Porque você vai precisar disso no futuro. As armas, as armaduras, enfim. Guarda tudo aqui. Tá bom? E... Seguinte. Agora, você vai focar nas missões azuis. Você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Crise após crise. Tá? Aí, ó. Quinta dica muito importante. Tá? Quarta dica aí. Muito importante. Você vai focar nas missões azuis. Até abrir aí... A torre da conquista e o seu cavalo. Que é esse que você tá vendo aqui. Tá? Você vai aqui, ó. Tá vendo? Torre da conquista. Aqui, ó. As conquistas. Você vai abrindo seguindo a missão aqui azul. Certo? Assim que você tiver feito os procedimentos anteriores. Tá? Abrindo o cavalo. Que é isso que você está vendo que você vai abrir. Né? Você vai focar nas missões da torre. Tá? Como assim? Clica aqui pra você ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Missão... Mina. Tá vendo? Vai dar umas missões pra você fazer aqui, ó. Missão normal 2F. Do Vale Oculto de Binchel. Enfim, você vai seguir as orientações só da conquista, tá? Da torre da conquista que vai ditar as missões que você vai fazer, tá? Não faça a missão sem estar olhando aqui primeiro. Senão você vai estar correndo pra trás, tá? Vai acabar atrasando o seu up e vai acabar atrasando o seu farm. Você não quer ficar forte e rápido? Pois é. Então, faça isso. Dica muito importante, meu bom. Assim que você for focando, né? Nas missões lá do... Da torre da conquista. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer. Porque são as missões muito difíceis. Então, você vai precisar aí, né? Na quinta dica, tá? Você vai precisar aí, igualar o seu nível, tá? O seu level com o seu poder. No meu caso aqui tá level 41 e 36 mil de poder. Eu ainda não igualei. Eu ainda tô fazendo isso, né? Mas é que eu tava com outras prioridades de 7, certo? Mas você vai, a partir do level 20, 25, 26, que você vai fazendo as missões, vai conseguir abrir na torre. Você vai aí focar em igualar o seu poder com o seu level, tá bom? Isso que realmente torna um personagem forte. Sexta dica aí, muito importante. Pra igualar o seu poder. Com o seu nível, você vai precisar... Tá vendo aqui, ó? Clica aqui no maizinho. Você vai aqui no treino. Vai no chi. Você vai ter que ir upando aqui, ó. O seu técnica de desenvolvimento muscular. Com certeza vai abrir o manual dos 9 yin e manual dos 9 yang com o tempo, tá? Mas foque aqui, ó, no técnica de desenvolvimento muscular. Foque em conseguir essas pílulas, tá? As pílulas que você vai ver aqui, ó. Grande pílula de yin requintada. Pequena pílula de yin. Pequena pílula de yang, tá vendo? Essas pílulas você vai ganhando nas missões também, tá? Foque em conseguir elas e aumentar o seu poder por aqui. E foque também em coletar as ervas e os itens que você vai precisar aqui na Constituição, tá? É muito importante que você foque nisso. Que é essa parte que realmente vai deixar o seu personagem poderoso. Não é o 7. E não é a arma. Beleza? Após você upar o melhor que você puder, a Constituição e o chi. E você vai vir aqui no seu 7, ó. Você vai no personagem, equipamento e 7, tá? Existem muitas pessoas falando pra todo mundo que você tem que rushar direto pra arma azul. Isso não dá, tá? Não dá por quê? Porque entre a arma azul e o level que você está, existe uma infinidade de mobs. Então, você vai ter que ter resistência pra poder encarar esses mobs aí e derrotar eles sem morrer, né? Então, a dica número 7 aí, meu bom. Forge a sua armadura toda, a verde, toda pro nível 4, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Foque em conseguir partes de armadura. Você vai aprendendo com o tempo como forjar. Qualquer coisa você pode me comentar aí embaixo que eu posso te ensinar, tá bom? Mas, foque aí em completar o seu 7 verde, todo 4, tá? Faça isso. A dica número 8, meu bom, que eu vou te dar é... Quando você for refinar o seu 7, você vai clicar aqui, ó, pra você poder refinar. Ó, forja, você vai abrir sua forja, né? Certo. Quando você for clicar aqui, ó, tá vendo? Pra poder refinar o seu 7, refine ele apenas até o nível 4. Não ultrapasse do nível 4. Porque após o nível 4, você tem uma chance de quebrar a sua armadura e ela some completamente, tá? Então, não force. Não force o refino que você vai ficar sem a sua armadura, ok? Vá só até a 4 que é o mais seguro aí, certo? Se você tiver com pouca segurança, vai até o 3, tá bom? Dica número 9, meu bom. Muito importante pra você que tá começando aí. Ativa seu sininho, tá? Pra não perder aí os próximos tutoriais. E a dica número 9 é... Após você fechar o seu 7, né? Você vai ter muita armadura e arma que você pegou e guardou no seu armazém. Que você lembra que eu pedi pra você guardar? Então, essas armas e essas armaduras que você guardou no seu armazém. Aqui, ó, eu vou te mostrar. Quando você clica nela aqui, ó. Vai aparecer uma lista de coisas, vai aparecer o tal do codex. Tá vendo? Isso. Esse codex que você vai ter que se preocupar. Aquelas armas que você pegou, você já sabe colocar arma nível 4, né? Ótimo. E você vai colocando as armas e as armaduras que você pegou até no nível 4, tá? Pra você poder aí, colocando ela nesses codex, e aumentando e melhorando o seu poder, tá bom? Que vai fazendo com que você fique muito poderoso. Poucas pessoas upam esse codex por nem saber, tá? Que ele existe. Então, dica número 9. Foque, após que você pegar todos os 7 seu level 4, foque em upar o codex, tá? Muito importante aí. Qualquer coisa pode me perguntar que eu te ajudo, tá? Outra dica, meu bom, muito importante, né? A décima dica aí, que é uma dica de ouro, tá? Que é o seguinte. Logicamente, todos nós começamos, a grande maioria começou a jogar um mira pra poder minerar o aço negro, né? E poder ganhar uma grana, né? Um dinheiro de verdade, certo? Mas a própria empresa do game do mira aí fala com a gente pra não ficar apenas minerando, tá? Porque senão a sua conta é banida. Imagina, você está muito forte e você acaba sendo banido, né? Por estar só minerando. Então, você só pode, ó, dica número 10, muito importante, tá? Só coloque o seu personagem para minerar após você completar. Vai aqui no maisinho, ó. Aqui, ó, a praça mágica, que é algo que tem que fazer todo dia. E completar os raids, tá? Ride de, pelo menos um raid normal e um raid de boss, tá? Só mineire após fazer isso. Que aí você vai ter a chance da sua conta não ser banida, tá bom? Caso você apenas minere, infelizmente, a sua conta será banida sim, tá? O próprio jogo avisa pra gente isso, beleza? Então, meus irmãos, espero que essas 10 dicas tenha te ajudado a acelerar o seu up aí. Pode comentar aí embaixo o que você precisa de ajuda aí, beleza? Vejo você nas nossas lives todos os dias aqui no canal, beleza? Muito obrigado. Ativa seu sininho aí, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.